Um dos jogos mais divertidos e caóticos que eu já joguei. Galera, vocês se lembram de um jogo chamado Rubber Bandits? Pois é, eu já joguei ele aqui no canal junto com a galera, mas uma coisa que vocês não viram até hoje foram as minhas outras jogatinas deste game que eu tive junto com os guris e com a minha namorada Jú. E acreditem se quiser, tivemos tantas jogatinas que deu pra fazer literalmente um longa metragem aqui nesse vídeo das várias partidas gravadas em períodos diferentes. Se prepara porque isso vai ser uma bela de uma viagem no tempo. Dá uma ligada pra você ver o caos que foi. Caraca, mano, esse jogo é muito caótico, mano. É maravilhoso, é maravilhoso. Esse jogo é muito louco de pó, velho. Tá com sede? Você pode comprar um refri na maquininha. Não, mano, você é um ladrão. Esqueceu, dá uma batidinha no... Ah, tá bom. Espero que eu tenha ido com o Paiá Suíte. Perseguição de porcelana. Corinho igual a pontos. Mano, é porcelana. Que isso, meu filho? Ah, eu sou o peça agora. Cara, o Guinness, ele é o tipo fazão, tá corrigindo, porque é um pateta. Qual que é o meme? O que tem que fazer aqui que eu não entendi? Receba! Ah, entendi. Toma. Receba! Noooou! Eu virei o... Eu virei o X-Men, mano. Eu virei o X-Men! Vai tomar, vai tomar. Vai tomar! Vai tomar, puta. Senhor desgraçado. Ah, mano, eu não consigo tocar no porco, cara. Vem cá, Open It! Caramba, você pegou uma cadeirada. X-Men! É o... Não, mano. Não, mano. Eu saí fruto. Uhuhuhuhu! Não! Eu toque o P.S. Pega aí, eu não peço! Não vai pegar! Uhuhuhuhu! Ele pegou o Puma na mão do Puma! Uhuhuhuhu! Uhuhuhu! Uhuhuhuhu! Uhuhuhu! O que que tá acontecendo, mano? Eu buguei? Cara, eu acho que eu buguei muito forte, mano. Eu não consigo pegar o porco, véi! Não, não, velho. Mano, eu acho que vou peidar, véi. Vai ser o pior morro. Que... Carinha de palhaço. Mano, o Gabs que cana e gritando ali no canto. Mano, o Gabs que cana e gritando ali no canto. Eu não sei o que aconteceu, eu só aceitei, véi. Foda-se. Mas eu quero meter um acho que vou peidar. Que que aconteceu, mano? Mano, o Gabs que cana e gritando ali no canto. Socorro, véi! Cana e gritando ali no canto. Ficou muito bom. Oi, você só faça de sábado, meu nome. Olha lá, olha o qual é. Uhuhuhuhu! Uhuhuhuhu! Uhuhuhu! Ia meter com o da Sai, véi. Pânico... Ih, cara. Só que o jogador passou a bomba. O que agora, né, cara? Eu era o pior jogador disso no Fallen, véi. Nossa! Tem essa bosta no Crash Bash, véi. É a mesma merda, mano. Eu sou rindo. Ai, eu tô aonde? Tô lá na puta que pariu ainda. Vai tomar no... Peraí, que bomba? Quem que tá com a porra da bomba, véi? Toma. Ah, saiu daqui. Sai daqui, mano. Ah, entendi. Peraí, quê? Ainda acabou o... Agora você tacar a bomba, meu nome. Ai, caralho. Mano, eu vou... Já sei. Vem cá, vem cá. Ele tacar a bomba, meu nome. Eu já sei, corre, corre, corre. Fala na ponta, fala na ponta. Fala na ponta, meu nome é da ponta. Sai, meu nobre. Sai, meu nobre. Não, fica aí, fica aí. Não, caralho. Toma. Para de focar em mim. Ah, não, mano. Não vem aqui, não. Não vem aqui, não. Queima de vez. Queima de vez. Não. Não. Eu... Eita, porra. Fudeu o grandão, o grandão. Vem cá, corre. Vem cá, corre. Não, caralho. Tchau, tchau, tchau. Não, caralho. Sai, mano. Pega o Guinness. O Guinness está quase onde veio. Vem cá, vamos embora, Gabs. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Taca o teclado nele. Ai, caralho. Não, caralho. Pega o maluco morto ali, corre. Ali. Sai daqui. Calma aí, calma aí. Toma. Não. Eu odeio esse jogo. Vai, Gabi. Toma. E aí, velho. Dá pra pegar o cadáver? Dá pra pegar o cadáver? Não. É ele com o Solzones, balançando ele. Obrigado, Solzones. Balançando o corpo do Solzones. Ai, meu. Mano. Ai, que modo louco. Cara, eu adoro esse modo, velho. Eu gostei, eu gostei desse. Mas ele dá um desespero, mano. Meu cu coça, velho. Tão desespero, velho. Ô, vamos esse modo de novo depois? Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ai, meu Deus, que horror. Muito bom. Cara, não, mas o Gabi segurando o Relâmpago. Ah! Não! Vem comigo. Os caras jogando de duplinha. Não consegue jogar sozinho. Cofrinha é alguma post, mano. Deixa eu abaixar a calça aqui. Calma aí. Cara, esse aqui eu só me fudo, né, mano? Mano, por que eu tô sempre em último, velho? Toma! Como que... Meu Deus do céu. O corpo telepô... Eu tô preso no carro, sai, mano. Filha da puta. Caralho, o carro me atropelou e o outro... Filha da puta, filha da puta. Filha da puta, filha da puta. Olha lá, olha lá. Olha lá o cara fazendo parfur. Cara, só o Coro ganha esse modo, é sério? Filha da puta! Não, não quero a latra, não! Me dá! Abro lá, abro lá. Eu não consigo pegar o Coro. Me dá! Me dá o Coro, o que é sério? Me dá, me dá! Me dá o porco! É ele! Não, eu fui atropelar o porco! Eu fui atropelar o porco! Não, não, nossa! Eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar. Eu vou matar esta merda! Cadê eu, mano? Cadê o porco? Cadê eu, pô? Ataque seus... Só é, Guina, sai da frente do carro, mano. Pô, é o quê, mané? Toma. Receba! Ai, meu Deus do céu! Ai, ai, eu correi! Tá indo embora o porco, veio o porco! Ah, mano, cadê, velho? Eu vou matar o porco! Vai tomar o porco de um carro! Eu vou roubar o seu carro pra você entender. Vai, caralho! Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! Ah, mano, que jogo troll! Isolar o porco! Eu não quero a tampa do bueiro, jogo burro! Pega um! Pega um! Pega ele! Pega ele! Ah, não! Eu não consigo! Pegue o porco! Pegue o porco! Eu vou mamar, eu vou mamar, vou mamar forte, mamar sorrindo. Não tem como, velho, peraí, peraí, bomba, bomba, quer uma bomba. Peraí, o que é caço lanchinho? Caço lanchinho, caço lanchinho, a gente não foi ainda. Pânico bombástico, pânico bombástico. Não, não, caço lanchinho, a gente não foi, caço lanchinho. Tá bom, tá bom. O resto a gente foi, o resto a gente foi tudo, né? Eu acho que sim. Então beleza. Isso aqui é só matar os tiras, os tiras. Nossa! Cara, isso vai ser bom. Tô no jogo da Sessão da Tare. Sessão da Tare, meu. Sessão da Tare. Sessão da Tare, meu. Hum! O que que é tira? É... Estou... É quando você não tinha colocado, você tira. Ah, tá. É mó amiga pra terra, né? Caralho, eu ganhei mó amiga, porque eu sou ruim, é jogo. Deus da puta. Caralho, mano, você virou o Super Sonic de novo? É. Entendi. Os malucos pegam as rosquinhas, velho. É isso aí, velho. Muito bom, muito bom, pô. Ai, ai. Toma. O que que eu tô fazendo aqui, irmão? Vem cá, seu tira maluco. O cara tá com uma rosquinha ainda, para de comer donut, vai trabalhar, porra. Vai trabalhar, seu tira, maldito. Pera, me agarra aqui, sai daqui. Pera, lixo. Tô cortando, foda-se, tô cortando. Ah, que que é isso? Foda-se. 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 Toma. Ai. Peraí, zerou meu, não, não zerou, nossa, Gabzinho, ia policialar do jogo. Ia ser bom se zeraça. Aí, a caixa foi. Toma. Cara, aí pega o tijolinho, meu nobre. Para. Uau, alguém jogou lixo no métro, velho, vai atropelar, velho. Ai, ai, ai. Ai, eu morri por dentro de novo. Morre, morre, morre. Ganhei uma, pelo amor de tudo. Você viu que seu personagem... Você viu que seu personagem passou a mão na bunda antes de ganhar ali. Muito bom. Tchau, Guinness. Tchau, Guinness. Ai, véi. Nossa, esse modo. Finalmente, chat, pra vocês, porra. Eu vou ficar em desespero, mano. Eu não vou gostar disso, não, velho. Cara, o maluco é peludo. Os peitos peludão, velho. Eu queria cantar parabéns pra você, mano. Canta, fica à vontade. Nossa, olha o... Do mapa. Meu Deus. Aqui vamos ter que ser true gamers. Cara... Você vai tryhardar, algo me diz. Algo me diz, velho. Toma. Por que que eu tô com a bomba? Porque você vai tryhardar, mano. Olha lá, tryhard aí, velho. Obrigado, Suzanes. Mano, eu apertei o shift sem querer, velho. Eu não consigo andar. O quê? Por que eu? Vida cruz do caralho! Quem será que será que? Mano, nem eu sei o que aconteceu, velho. Eu faço a menor... Oh, caralho, eu tô tudo bem, mano. Mano, porque o cara... O cara nasceu no meu cu! Explodiu, mamou! O cara nasceu em mim, mano! E aí, meu nobre? E aí, cadê a bomba? Morreu a bomba? Você tem que tacar alguma coisa em alguém. Alguém tem que bater em alguém! Sai daqui! Toma! Toma! Fiquei enganchado na parede! Para, Gabs! Ai, caralho, sou eu! Puta que pariu, calma! Ei, corre, corre! Vai, corre, vai! Toma! Ai, caralho, sou eu! Ai, corre, corre! Vai, corre, vai! Sai, meu nobre! Sai, meu nobre! Sai, meu... Nossa, meu pau, velho! Caralho, depois eu que trai raiva! Vem cá, mano. Deixa eu te dar um abraço rápido. Puta que pariu! Não! Vai! Ai! Eu não gosto desse modo. Eu não gosto desse modo. Dá um desespero gostoso, velho. Caralho! Mano! O Souzones caiu no buraco e ele nasceu em cima de mim! Assim que é bom, mano. De novo? Vamos, vamos! Caralho! Mano, esse é o meu modo preferido, velho. Que engraçado! Eu te odeio! Caralho! Maravilhoso, velho! Mano, esse é o primeiro modo que eu cheguei a ter um Renato Russo, velho. Nossa! Nossa! Olha aí, ó! Esse vai ser bom, mano. Esse vai ser bom. Quem que vai começar sendo otário aqui? Toma! Toma! Não! Para com isso! Para com isso! Não! Pega aí! Chega aí, mano. Meu Deus! Falou! Valeu, falou! Ah, não! Aqui de novo! Eu meti um Super Mario em você, tá ligado? O cara bateu... Pode! Não pode! Que é isso? Roubou! Ladrão! Ai, te odeio! O cara sujo! Toma! Toma! Ai, eu tô enganchado aqui! E ninguém vai no Guainas, né? Ah, mano... Vou ficar aqui também. Ah, acho que era eu, porra. Sai! Tá fudido, velho. Tá fudido, tá fudido. Eu vou matar, vou matar. Eu vou mamar! Eu vou mamar! Bora! Mamou, mamou. Mamou, mamou. Mamou, mamou. Tchau. Caralho! Vem! 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 Sai, Guainas! Sai, Guainas! Louguinas, uma vez você tem que ter a bomba. Pelo amor de Deus. Caralho! Pia da puta! Vai de base mesmo? Você que se foda aí, mano. Não vai! 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 Explode aí! Caralho! Viado! Que mentira, que mentira. Cadê essa porra desse cônjado? Ai, meu Deus. Tchê! 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 Vem cá, vem cá, Corny, dá uma ajuda aqui, ó. Vai! Duelo de cego. Acertei, pô. Acertou aqui, ó. Seba. Lava a banana, bigoduda. Ok, eu fui bem, pelo menos, eu acho. Meu Deus, o Corny quase ganhou, velho. Quase mamei. Tem que focar o Corny agora, tem que focar o Corny. Que isso? É, porque o último não ganha ponto. Tem que focar o Corny. Não. Tá, bora. Carai, tá fodido. Bora, bora, agora é igual a Uno, irmão. Agora é igual a Uno, rei. Me perdoe, Corny, mas é que ele tem um pouco de razão. Não. Eu tenho um belo pinto. É tão raro isso acontecer, marido, a gente tem que ir valorizando. Eu tenho um belo pinto aqui, velho. Não, você tem um bom pinto. Um bom pinto. Não, não. Não. Ai, consegui. Essa fase vai ser boa, tô vendo, mano. Nossa. Cadê eu? Ah, tá. Pega aí, mano. Abre. Pega aí, mano. Cara, você é burro. Você não viu nada que a gente falou agora há pouco? Ah, é verdade, né? Ah, é verdade. Na moral, eu vou matar o Gabs. Eu não taquei em você. Eu tô tentando tacar nele, mano. Ah, não. Sai daqui. Toma. Sai daqui. Toma. Sai daqui. Calma, não vou tacar não. É pra precaver. Opa. Vai tacar em mim, né? Filha da puta. Ai, desculpa. Foi sem querer. Não, vai tacar em mim, né? Corno. Caralho, Cory. Na moral. Ah, mano. Tá bom, vai. Pronto. O Cory foi junto. Não. Todo mundo tocou em mim. Igual uns cachorros. Aí, pronto. Filha da puta. Desce aí, meu. Não, fica lá. Não. Pera aí. Como é? Vem cá, vem cá, Renato. Me ajuda aí. Ah, não dá pra pegar, né? O morto, né? O morto tá morto na rua. Calma aí. Tipar o guinão. Me larga, me larga. Vem cá, Renato. Filha da puta. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo pro além. Mano, que jogo maldito. Tá. Ô, Gabs. Ô, Gabs. Oi. Agora é o seguinte. Vai tomar no seu cu. A primeira vez foi sem querer, as outras não. Só queria avisar que agora todo mundo tem chance de ganhar. Para com essa fechura. Menos o Solzones, eu acho. É verdade. Só que todo mundo tem chance de ganhar agora, pô. Eu sou o aliado de todos vocês. Eu sou o aliado de todos vocês. Ó, o Corey tem que ser o último. Não. Obviamente. O Solzones tem que ganhar. Ah, ah. Olha o cara, hein. Você é o único que não pode ganhar um ponto, Corey. Você é o único que não pode ganhar um ponto, Corey. Eu vou ganhar com um ponto, Corey. Mas por que que eu não posso? Quem disse? Porque eu mato. Quem fazer 21 primeiro ganha, você tá com 20, cara. Quem disse eu buscar você. Por que que o cara falou Mr. Pinga, velho? E aí, mano? Qual é, velho? Beleza. Para com essa porra, mano. Filha da puta! Pega a maleta! Corre! Sai daqui! Tome! Renan, cadê você, mano? Eu sumi. É mesmo? Cadê você? Cadê o Renan? Olha ele lá dentro, lá! Não! Olha que filha da... Olha que filha da... Você falou, olha ele lá dentro, lá! Chega aí, Corey. Chega aí. Vamos ver se os otários mataram. O problema é, mamamos, né? Não, caralho! Banana mal... O que é o seu filho da puta? Vai mamar! Desgraçamos! Toma! Cara, eu consegui acasar ele, mano. Chega aí, meu nobre. Vem cá, meu nobre! Ó, o Renan ali em cima, ó. Pega! 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 Sai daqui! Meu Deus do céu, mano. Sem contar com o cara que tá com a bomba. Ninguém conseguiu isso até agora, né? Eu não... Mano, eu acho que o cara é invencível. Vem, Renan, vem! Receba! Eu desviei, mano. Igual o Demon Slayer ali, mano. Ai, caralho! Ganharam! 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 Toca aqui! Toca aqui, mano! É verdade! Ai, meu Deus do céu, velho! Que vontade de ter um diabo, velho, sério. O importante é... Banana não ganhou, tô feliz! To da puta! Guainas, don't win! Pô, tô com fome, meu nome. Come meu cu. Come eu aqui, come meu cu. Eu sou um cachorro quente, velho. Cara, que diálogo interessante. Eu adorei também. Eu achei preocupado. Ô, policial filha da puta. Poxa, eu quero de bom, eu tava ali escondidinho, meu nome. Não, moleque burro. Respiração do Trovão. Eu não entendi o que tem que fazer até agora. Respiração do Trovão. É que mata os caras. Ah, tá, pô. Nossa, mano. É impressão minha. Não é pra você bater, burro. É pra matar os caras. Calma, cara. Os policial. Para de bater em mim, burro. É o policial, pô. Agora que eu entendi. Moleque burro. Toma. Ai, 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 ai. Nossa. Estrela. Uou. Meu Deus. Ô, devolve essa porra, imbecil. Roubei. Roubei o caralho. Vem, cara. Roubei o kill. Roubei o kill, meu nome. Toma. Acabou os porra. O que? Congela, desgraça. Devolve essa porra. Coé, mano. Coé. Toma a mala. Ai, caralho. Foda puta de policial do caralho. Toma. Nossa, eu odeio GTA, velho. Ai, ai. Do nada. Eu odeio GTA, velho. É que você já tá me lembrando de GTA, mano. Vem cá, velho. Ai. Eu que quebro essa polícia aqui. Você não. Ai. Yes. Hot dog wins. Pão com linguiça. Com mortadela. O cara tentando bater no gato. O cara é que eu tava. Simplesmente. Olha o que eu tava. Olha o que eu tava. O cara é que eu tava. Caralho. Demorei cinco anos pra entender qual era o objetivo. Achei que a gente tava vindo de bomba ainda. Eu fiquei lá quietinho. Tipo, oh, oh. Eu estou incrível. Pensando do lado aqui. É esse imbecil que tá batendo na gente. Eu não sei. É o policial, caralho? Não. Não, burro. Não. A gente não foi o vale tudo ainda, né? Ah, tá. Foi. Foi. Fomos. Fomos. É que é o último que sobrar ganha. Então, não fomos. Então vai. Não fomos. Ah, não. Esse é verdade. Ih, cadê os seus vans? Fomos sim, caralho. Foi vários desse. É. É o de dupla. Não. É o de dupla. Não. Não. Tem o de dupla e tem o sozinho. A gente foi os dois. Ah. Vocês vão me esquecer do game? Não, não, não. É que eu não cliquei naquele mapa. Deu uma pausa. Ah, tá. Tenho certeza de que eu ia fazer vale tudo? Já. Esse acho que... Mas é legal, é legal. Bora, bora. Vem cá, meu nobre. Pega aí, meu nobre. Ô, filha da pu. Mano, eu descobri a mecânica desse jogo, velho. Uma mecânica cretina. Qual delas? Não vou falar. Toma, então. Não fala mesmo, meu otário. Tome. Mamei muito. Caralho, mamei muito forte. Ó, tem um bagulho secreto ali atrás, cê viu? Eu acho que eu tenho que ter dado empate. Só acho. Mano, isso foi lindo, cara. Isso foi lindo, mano. O cara decolou, viado. Caralho. Que maravilha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, mano. Isso foi muito Kory. Caralho. Ai, ai. Caralho, acabei de beber água na hora que ele perguntou se eu tava com sede, mané. Olha o timing. Tá com sede? Agua, água, 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 água. Agua, água mineral. Ah, essa merda de novo. Eu vou perder tudo. Segura o Kory. Não. Segura o agiota. Segura o agiota, mano. Segura o idiota? Qual deles? Não, o agiota, mano. Sai, carro. Some, filha da... Como é que foge, mano? Como é que foge? Pra onde que foge? Ficaram focando isso aí. Mata, mata, mata. Que filha da... Ai, caralho. Cara, o dinheiro foi embora, o dinheiro foi embora. O dinheiro foi embora no carro, véi. Como que é que eu... Esse aqui não pegou então? Ah, ah! Mano, eu sei não, como é que foge, velho? É então, como foge? Tem que abrir a porta primeiro. A bomba ali? Taca a bomba na porta, burro. Ali, na bomba. Boa, parabéns. Parabéns. Ah, foda-se essa merda. Vou sair com um dólar nessa bosta. Pera aí. Ah, eu volto como policial? Que legal, eu volto como policial, cara. Vocês estão fodidos. Dinheiro! Tô com as minas! Puta merda, Corey! Vem cá, vem cá, meu nobre! Caralho! Puta merda, Corey! Que que aconteceu, cara? Meu Deus, cara! Eu tinha zero reais, cara! Por que que você não tocou no Guinness, velho? Eu tinha zero reais, velho! Eu era o Penis Wise! Eu fui arrumar o controle do Guinness, vida da puta! Por que, Guinness? Tinha dois e tinha sete! Caralho! Ai, não, foi no outro! Meu Deus, Guinness, não tem becíno! Ai, que 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 foi você? Eu falei, ah, é você mesmo? Ai, deixou você no nosso. Mano! Que que só vai acontecer, hein? Mais um! Já tem pateta nessa porra, velho! Filha da puta! Caralho! Combo! Combo! Ó, pistola! Cara, não tive nem chance de pegar tudo. Mano, eu cometi harakiri, velho. Eu sou um idiota! Morri sozinho, mano! Eita, peraí. Opa, olhei! O cara passa no lixo! Ô, meu, tijolada! Merda, mano. Toma! Toma-me! Me solta! Pelo menos, deixa o meu corpo digno! Não viole a dignidade do meu corpo! Eu ia bater, eu ia te fazer batendo o Guinness morto, cara. Pode ser daí, daí pode ser. Tome! É realmente, era um motivo, realmente... A gente vai ter que matar o Kory e o Guinness, mano. E o Solzoni. Tem que matar todo mundo! É verdade, cara. Pelo seu! Você tem um pompito, cara. De novo, mano! Caralho, essa merda! Todo dia, essa merda! Toda hora, essa merda! Eu sou um cachorro quente! Pega! Não! Eu quero muito matar vocês, velho! Como que me acertou isso? Mano, eu vou na GG aqui, foda-se! Ai, ai, ai! Meu Deus! Meu Deus! Como... Ai! Como que essas coisas me acertam, cara? Eu vou sentir que tu peguei! Cruzamos a espada! Cruzamos a espada! Toma! Cruzamos a espada! Que papinho! Que papinho! Ó, é, meu nobre! Pega a linguiça aqui! Uh, rapaz! Ah, mano! Que merda, velho! Cara, tem um chifre aqui, velho! Pera aí! Que tabe! Tô subindo de volta! Vai, Gabi, vai! Ah, droga! Uau! Porra! Agora que eu vi! Muito bom, muito bom! Obrigado! Pô, eu tô sendo mamado, né? Mano, eu tô mamando todos os jogos, né? Respeitem, Lampeniswise! Pô, eu só tô apanhando, velho! É assim que eu gosto! Ele gosta! Ele gosta! E aí, meu nobre! Beleza! Ui! Calma, meu filho! Calma! Ai, meu Deus do céu! Agora é o treta infinito! Hum, me gusta! Treta no mundo dos games! Vamos lá, bicho! Relaxa! Oh! É, toma! Toma o... Cachorro! Toma! Agora é o... Toma! Opa! Pera, pera! Sou zonis, sou zonis! Aqui! Toma! No! Fog me saiu do mapa! Toma! 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 Ai! Ai! Peraí, peraí! Toma! Que força! Strike! Strike! Strike 1 do beisebol! Pega o monitor aqui, velho! Ae, o monitor! Ae, mano! Olha, pega! Corre! Oh! Toma! Ai! Nossa! Ó um molotov boquitel aqui! Um molotov aqui! Pega o molotov! Ai! Ai! Sai minha bundinha! Tá pegando fango, bicho! Eita! Eu virei um soldado do Game of Thrones! Eita! Eu tô imensível! Eu tô... Eu virei o Jon Snow! Ai! Virei o Jon Snow! Ai! Toma, moleque! Vem com a filhada! Vem com a filhada! Vem com a filhada! Vem com a filhada! Por que que não contou ponto? Ai, eu virei uma jetpack também, ó! Nossa! Como assim? Pegou aí outro bagulho! Ai! Peraí, façam fila! Boa! Meu, como assim? Sai! Por que você me bateu no soco, cara? Oi! Ai! Troca futebol! 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 Caramba, eu fumo cruzado aqui! Carai, que porra é essa! Toma, meu nobre! Caralho! Que mentira! Caramba! Pega os soldados, parceiro! Mano, que mentira! Sabe que dentro do Naruto, quando toca shuriken e kunai, assim, pega uma na loja? Pim! Pô, mas vamos 3, 4 vezes! Pim! 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 P roku! Para aí, toda. P! 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 Nossa, Naruto! Opa, opa, opa! Cuidado, rapaziada! Eu ia falar dos cachorros, tadinhos. E o Guinness se mamou ali. Eu não sou muito bom nesse jogo, não, viu, família? Eu também não. Nossa, pera aí, mano. Meu Deus, são os Ones. Você vai pegar a estrela do Mario Bros. Ai, caralho. Sai, Dombo. Ah, essa é a história do Mario Bros. É roubado, 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 roubado. Ninguém madou se não pegar. Roubado, roubado, pera aí. Vou pegar as lua de boxes do seu Madruga. Pega, meu Pinto. Pego, vem cá. Então pega aí, ó. Valeu, meu nobre! A batalha final. Não! Não! Mamei não, mano, calma. Olha as habilidades do garoto, ó. Olha isso. E agora ganha! Agora ganha! Ah! Ai, meu Deus do céu! Sai! Sai, mano! Não! Ai, acho que eu caguei, velho. Eu acho que eu caguei. Ele já tava com bastante posse, pô. Ah, é verdade. Nossa, essa deu um desesperinho, velho. Não gostei não, mano. O Guinness é um bebê, cara. O Guinness é um bebê, cara. O Guinness mamou muito. Pânico bombástico. Ai, minha avaida! Ninguém tem ponto, não foca! Foca no Guinness! 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 Corrin, você declarou guerra! Com essa sua atitude, você declarou guerra, Corrin! Eu não fiz nada! Oh, 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 oh! Tira ele daqui! Ai, eu vou mamar! Não! Eu vou mamar, dói! Não! Ele volta com o tempo! Ele volta com o tempo de bomba! É pra ele me voar! Ah! Cara, qualquer um menos eu. Deixa o game divertido aí pros... Todos os players. Tomou uma cadeirada de graça. Nossa! Que cara! Hahaha! Como é, meu novo? Pera, por que que tu veio em mim, seu verme? Armadura, armadura! Eita, porra! Toma! Vai morrer tudo! Eu cori, você vai pegar bomba! Eu sei! Tome! Agora você vai morrer! Se fodeu! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Eu vou explodir você! Ai, caralho! Vem, Gabi! Vem, Gabi! Sai, caixa! Que cara do Crash Bandicoot! Ahahahah! Ahahahah! Putz, aos olhos... Ninj, velho! Rolado! 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 Ninjutsu! Fui! Eu vou tomar multa, eu vou tomar multa. Mas eu vou mamar meu microfone. Eu vou mamar meu microfone. Eu vou mamar meu microfone que me cobrou. Os zunios! Filha da p... Aaaaai, meu irmão! Aaaaai, eu belisquei meu dedo, caralho! Nossa! Aaaaai, aaaaai! Aaaaai! Aaaaai, aaaaai! Eu belisquei meu dedo! Ai, real, velho. Ô, sabe quando você prega o dedo assim, ó? Caramba, que dibre. Olha essa merda, velho. Ai, meu Deus. Souzones, Ronaldinho, Sócer ali. É como jureu lá no quartel. Use o ambiente a seu favor. Souzones, Ronaldinho, Sócer, 64. O que é os meninos com o próprio dedo? Mano, tá doendo pra cara. Eu tô chupando o dedo, velho. Ai, ai. Cara, só danchinho. Número de mentira. Eu já achei, tem um hambúrguer ali atrás. Quem pegar primeiro, ganha. Agora, por que o nome é caça ao lanchinho, tá ligado? Isso que eu... Filha da puta! Diga adeus. Ai! Toma. Toma, atira. Sucumba. Eu não entendi também. Mano, eu tomei um negócio. Eu tô tonto, eu tô tonto também, não sei porquê. Eu tô bêbado! Para, seu puto! Pega a cadeira, meu doutor, seu bicho! Não pega a cadeira, não pega mais nada! Não! Caramba! Gabi, os nós foram... Filha da puta! Eu não tô entendendo, só tô atirando. Cabe, seu puto! A gente é ladrão, você não pode ajudar os tiras! Ah, é! Caralho, fudeu então, né? Eu fudi com tudo, né? Você meio que estragou tudo. Toma. Eu vou pegar uma jetpack, só pra rir. Foda-se. Opa! Roma! Quem que tá comigo aqui? Eu não entendi. Ai! Não, mano. Belega! Meu Deus, eu só tenho arrombado! Rala, meu Deus! Nossa! Vem, vem, toma! O cara tá com armadura aqui! Ai, caralho! O meu Deus do céu! Tinha um policial aí que... Tô aí! O policial cai em cima! Não empatou, não? O policial cai em cima! Não. Então, matou um a mais que eu. Caralho, cheguei em primeiro lugar. Caralho, que barilho! Puta que barilho! Eu não entendi nada! Jogando coisa na minha cabeça! Eu não entendi nada! Perceba! É o primeiro modo que tem que matar os outros! Cara, foca em mim! Não, mano, o Gabs... Cara, o Gabs era o famoso 1v9, mano. Porque o cara... Ele tava batendo em todo mundo e foda-se! Ai, que eu não sabia! Ai, que eu não sabia! Ah, não, ah, não! Minha voida! Ai, minha voida! Pô, tem um pato ali, mano! Aonde? Pato! Ali em cima, ali em cima! Ai, eu não sei, eu nasci no pior lugar! Não, cara, não, não, deixa eu quieto! Deixa eu quieto aqui! Eu vim da... Ai, caralho! Que porra é essa que você tá fazendo? Meu Deus! Eu quebrei o bagulho com o fone! Ai, caralho! Você tá fudidaço, velho! Obrigado, seus olhos! Obrigado, caralho, que eu matrei de você agora! Isso, vai lá, vai lá! Não, caralho! Guido, seu filho da puta! Seu filho da puta! Seu filho da puta! Não! Para de me... Não, caralho! Não! É que eu ou você, mano, me perdoe! Os caras... Puta que pariu! Mano, alguém pega o Guinness, velho! Alguém assassina o Guinness com toda a potência por mim! Morreu! Não! Ah, não! Nossa, velho! Peraí que eu vou meter um... Não! Peraí, vamos pegar o Guinness lá! Peraí, vamos pegar o Guinness lá! Peraí, vamos pegar o Guinness lá! Isso, boa! O Guinness tá a partida inteira lá, eu fui passar pro outro lado, ele tá com uma bomba e eu morri! E foda-se! Toma! Dá pra bater nele, beleza! Ai! Vou ficar sem voz, mano! Por que eu? Não! Ah, adivinha! Ai, caralho! Assim que eu gosto! O quê? O quê? O quê? O quê? O quê que aconteceu, velho? Ai, não! Tá, essa partida tá interessante, mano! Ai! Meu Deus! São os olhos! Ah, voei pra caralho! Ai! Ai, ai! Nossa, nossa, quem vai? Quem vai? Meninas! Tchau, Guinness! Nossa, mano! Essa foi muito! Mereceu! 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 Foi... Mereceu, velho! Pô, eu voei, mané! O Sousões liderando! O Sousões liderando! Eu queria agradecer a minha torcida que o Sousões e Pedreiro, até agora, estão com cem por cento! Os Brasileiros são os melhores do mundo! Receba! Ah, que faroeste que é o Boclo. O cara tá derretido já, velho. Ah, mas esse aqui é GG, esse aqui eu não ganho nunca. Esse aqui é GG, aqui já foi. Esse aqui o Core já ganhou, né? A gente perde por W1. Ai, ai, olha lá, já já, eu tô tonto. Eu tô bêbado já. Cadê a porra do porco, caralho? Aqui, rapaziada, pode ficar tranquilo que eu cuido dele. Cuida não. Me dá! Olha lá, olha lá, olha lá o desgraçado. Valeu, é muito chique. Não dá, é muito chique essa merda, só ele. O Core é pro player desse jogo, sério. Dá cadeirada nele aqui. Toma. Dá não. Não, não, é meu, é meu. Nossa, o que é isso? Ah, então, se eu não vou pegar, ninguém pega. Vai morrer, vai morrer. Que isso? Gábios, ele é uma puta. Cê fudeu. Ai, eu já velho me dedinho. Quem fode, o demônio, que negoça merda? Yes! Yes! Não! Yes! Não! Pega o polão! O quê?! Yes! Caralho, mano! Vocês conseguem acertar todo mundo, menos quem tá com o porco, velho! Sai! Pega ele! Só me dá aqui! Só me dá aqui! Só me dá aqui! Olha o Mjolnir, velho! Olha o Mjolnir, caralho! Ah, o cara ganhou! Mano, jamais eu consigo pegar esse porco, sério! Ah, ganhou! Mano, eu explodi o cenário inteiro! Menos quem tava com o porco! Eu nunca consigo pegar, nunca consigo pegar, não sei o que fazer! Eu também não! Não, quando eu vi ali, eu falei, aqui já foi! Cara, eu acho que eu te odeio! Um pouquinho, só um pouquinho! Ah, não tem problema, não tem problema que o próximo minigame aqui o pai vai ser crack! E eu vou continuar me assinando as vitórias! E o pai vai ser cigarro aqui! Se liga! Renan, você já cheirou pó de giz, velho, e borracha? Ai, nossa! Que pergunta é essa? Não sei se eu vou até te perguntar! Ah, que bom! Sou eu ou sou o Zonis? Foda puta! Toma! 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 Filha da puta! Sai, sai! Vou pegar um papel higiênico! Toma! Toma, Flamingo! Toma! Toma! O papel higiênico não faz nada! Que isso? É? Nossa! O Clare me deu um papel higiênico! Olha eu aqui! Olha eu aqui, hein! Olha eu aqui! Morri pra um papel higiênico! Toma, deixa... Deixa esse alce pra lá, mano! É o Flamingo! É! É o Flamingo! Boa, meu nobre! Boa! Boa, Cory! Toca aqui, toca aqui! Toca! Pô, Flamingo não dava dano, mano! Flamingo pior item do Brasil, velho! Encostamos no líder! É o Flamingo, né, meu nobre? Me encosta que eu sou desses. Flamingo, velho! Alce! Encoxamos o líder! Opa! Pô, o Gabi chamou o Flamingo de alce! Era emoção, mas desculpa! Que isso! O alce foi putaria, velho! Você já achou o pica-pau cheiradaço, mano, de droga? Hummm! Hummm! Fudeu, fudeu, fudeu! Esse é bom! E aí, no jogo, o Gabi chamou uma pergunta bizarra, assim, velho! Vai ser assim, vai virar padrão, mano! Boa, boa! Caralho, já comecei como? Gente, é o outro da bomba, tá? Ai, caralho! Ai, tem uma bomba aí, ó! Cuidado! Ai, tem uma bomba ali também! Tchau, Solzones, tchau! Relaxa! Se não, não encaixa! Para, para, para! Não! O que? Que nem o Momberme! Nossa! Você desenterrou! Toma! Rapaziada, eu tô sentindo um pouco de... Do céu! O cara tá... Sando que era dura, velho! Me dá... Me dá coca! 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 Meu Deus do céu! O cara tá armadurado ali! Ai! Caralho! Ô, vocês são muito... Vocês são muito filha da puta! Só eu tomei doce, velho! Como que dá com essa merda? Como que dá com essa roça aqui de você? Olha lá! Olha lá! Peguei um ali, ó! Não! Olha essa merda! Caralho! Souzoni! 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 Você me fudeu! Calma aí! Ai! O cara... Ah! Eu tava desmaiado já, idiota! Posso ter 15 mil bombas perto de mim! Levanta, boneco! Vou por aqui! Nossa, mano! Ô, na moral, que jogo merda! Olha eu aqui! Eu tô no meio das zonas aqui! Olha eu aqui! O Collin tomou uma porra de uma bomba na cabeça! Souzoni! Nós vai de bem! Tchau! Ai, caralho! Yes! Nossa, que pariu! Eu toquei uma bomba do lado! Mas pude, mas pude, mas pude, mas pude! Droga! Uma lenda gamer, tá? Souzoni, eu te carreguei nesse jogo, hein, meu nobre! Literalmente! Literalmente! Ó, o Collin faltam 3 pontos, hein, mano! O Collin tem que perder, hein! Eu gostei do bombado! Foda-se! Bombado é divertido! Vai cair no meu... Merda! Aleatório, games! Pague a fiança dos seus bando de amigos... Que bando de amigo? Eu não tenho bando de amigo! Você não tem amigos, né? Eu também não! Eu também não! Só tenho pessoas que querem me matar a todo custo! Pô, mas olha o que eu tenho, mano! Cara, o maluco atravessou o teto! Foda-se! Pera aí que tem um bagulho bom aqui em cima! Calma aí! Pega... Oita porra! Caralho! Pega fogo aí! Pega fogo aí, meu nobre! Queima! 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 Boa! Ocorre lá! Eu não consigo pegar o item! Ó, caralho! Eu vou pegar o item, então! Não, caralho! Porro! Caralho porra! Toma um lixinho na cabeça! Toma um lixinho na cabeça! ai ri mesmo ri mesmo pra carai ai ai vamo lá vamo lá vamo pegar vamo pegar pega mano eu quase levei sua cabeça oh merda nossa eu vou enfiar ali a porra receba nossa mano o corey já ganhou agora que me deu conta ai tá ganhou ai o que nas ganhou toquei um corguinho mas ele nas ganhou ai ah mano por um aqui em ponto velho viramos em cima do líder por que que tu pôs com o negocio de bebê no meu rosto alguém viu isso? vamo ver qual o minigame? aleatório aleatório ai sou do contra pronto quem é o gabis? o gabis é fantástico né gabis olha lá eu sou o mugueiro eu sou o batman vou fazer igual você como que tem espaço pra confirmar ah ok thank you thank you espaço é uma tecla que o gabis não sabe usar muito bem quer ver como é que é no meu? no dele mesmo ah gabis odeio você esse jogo é horroroso não é não é muito bom é de matar o palhaço palhaço não os policiais olha só os zonis cancelam vamo lá vamo matar os policiais olha o baguete ô desgraça toma ai tem zumbis curando veio eu só tenho parceiro desgraçado tem parceiro aqui? oh oh na moral vou matar oh quem é o diabo? quem é o diabo? diga as suas preces não vai tomar uma chaleirada toma pera ai quem que é minha dupla aqui? não é dupla é calou por si ah então seus olhos você ta fazendo fake ninho ai tem um zumbi no meu pé eu to tentando fazer a famosa fake ninho opa opa não devolve isso aqui vou pôr minha rosquinha do guarda aqui que isso cara ai 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 eu não me derruba não nossa eu matei o cara com uma xícara toma na porrada mesmo? vou na pancada veio que se dane ele ta me dando rosquinhada o zumbi pegou o zumbi pegou cara uma coisa que eu adoro nesse jogo é o soquinho velho me larga toma o soquinho oh manda aquele pra fora o demônio desgraça ta aqui essa porra desse donut toma da o donut passa o donut polícia ai ai ta me bagunçando ta me bagunçando que bonitinho solei 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 quem que é o palhaça meu deus zerou quando morre zera sim ai eu ganhei eu só queria falar que eu ganhei o jogo é bom porque eu sou bom em um xp olha eu sou o dente esquisito não não aleatório vamos no aleatório vamos no aleatório sempre tem um pateta não fui eu quer ver o que foi do dele? de boa vou te contar uma coisa ta tranquilo o próximo eu vou ser o pateta vamos lá vai lá pânico bombástico pânico bombástico esse mesmo gabi se fudeu esse é um terror quem vai começar quem vai ser o idiota uuuuuh aqui ó parri mano iiii 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 queimou queima queima nasceu em cima de mim vai voltar taram por favor qualquer um menos eu menos eu cara tinha tanta gente no jogo caraca que bagunça agora eu amei não não vai abrir não eu to preso eu to preso eu to preso vai preso sai o caceta não solzones você é o idiota você é o imbecil dá pra matar ele não não eu não jogo mais solzones nunca mais o gabi não percebeu não eu não jogo mais solzones eu não jogo mais na minha vida inteira caraca moleque sumiu do mapa meu deus que sorte a sua gabis vai 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 lá vai lá quebra não eu acho que a única chance do farinha ali eu não gostei nem um pouco disso mas ainda to empatado vou ganhar cada hadukin que eu acertava no gabis eu ficava muito feliz se for o dele a gente já sabe que é conspiração de halloween o 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